Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Estamos aqui fazendo gravações especiais respondendo a perguntas dos meus alunos, das minhas alunas, né? Deixa eu pegar aqui o pé assim aqui, respondendo a pergunta dos meus alunos e das minhas alunas. A Ana Lúcia, ela nos traz uma pergunta, eu vou colocar o áudio da pergunta dela, né? É bastante interessante e assim a gente vai, vamos comentar sobre o que ela nos traz, tá ok? Eu vou soltar o áudio aqui pra gente ouvir junto. Bom dia a todos do grupo, bom dia professor Roberto. Eu queria esclarecer uma dúvida porque nunca aconteceu isso comigo. Ontem eu atendi uma cliente e ela estava com muita dor na nuca e eu fiz a massagem completa, né? Todos os pontos e também ela está com problema emocional, está com problema no relacionamento e aí, hoje de manhã, agora mesmo, ela me mandou uma mensagem falando que ela está super bem, que ela conseguiu dormir à noite, coisa que ela não estava dormindo direito à noite e ela me falou o seguinte, que ela acordou com o estômago enjoado e nunca aconteceu isso, de eu fazer a massagem em alguém e a pessoa reclamar que estava com o estômago enjoado. aí eu gostaria, professor, que o senhor esclarecesse, ou se é por causa que ela está com o emocional dela bem abalado, que ela está passando por uns problemas na casa dela. Então, pode ser isso, ansiedade, nervoso, ou pode ser alguma coisa que ela comeu e não fez bem também. Eu queria que o senhor respondesse, por favor. Olha só que interessante, né? A Ana Lúcia nos trouxe essa questão, fez um atendimento e, Ana Lúcia, eu vou dizer para você que está tudo certo, viu? Para mim, na minha avaliação, é por aí mesmo. Às vezes isso acontece, não é rotina isso acontecer, mas às vezes isso acontece, principalmente porque você comentou bem a questão dela ter as suas questões emocionais em casa, que não andam muito bem. Mas, durante o processo da terapia, o que você conseguiu fazer foi realmente entregar para ela um resultado fantástico, que você aponta aqui, coisas fantásticas, né? Que ela dormiu bem, o sono é reparador. Então, ela dormiu muito bem, se sentiu muito bem. Mas, durante o processo da terapia, durante o atendimento, como você comentou, ela chorou, ela chorou bastante. E isso também é muito bom. Embora, como eu sempre comento com vocês, usar do choro do cliente como ferramenta principal, eu não aconselho ninguém a fazer. Embora, a gente, trabalhando os pés, trabalhando os pontos emocionais, né? A gente tem alguns pontos chaves no pé que lidam especificamente com a parte emocional do nosso cliente, né? Então, esses pontos podem causar um certo de momento, é como se fosse uma faxina, né? Eu gosto sempre de falar com vocês para não se assustar com esse tipo de coisa, porque se torna até natural. Porque se o cliente chegou, ela está com um monte de coisa para resolver, é como se a gente levar para um ambiente de uma casa, que a casa está virada do avesso. E para arrumar, para colocar em ordem, precisa mexer. Num primeiro momento, todos nós sabemos que, num primeiro momento, quando a gente vai fazer uma faxina, acontece o caos, né? Parece que, num primeiro momento, fica mais bagunçado do que já estava. Isso é natural. Não tem como colocar em ordem sem antes começar a mexer. E quando começa a mexer, vira uma coisa. Então, este momento com a sua cliente, ela está vivendo esse turbilhão de coisas acontecendo. Que num primeiro momento, ela deu o choro, deu uma desarrumada, uma desarmonizada. Mas, logo na primeira noite, ela se sentiu super bem. Dormiu bem, ficou super bem, super 10. Só que, sobrou aí a questão estomacal. Ficou toda enjoada, ficou toda esquisita, né? Pode ser comida, alguma coisa que ela comeu? Pode ser, né? Pode ser 100% algum alimento que ela comeu e fez mal? Pode ser, precisa ser feita uma avaliação. Mas, eu acho, né? Dentro do dia a dia que a gente trabalha, que isso tudo pode ser um efeito residual da terapia. Mas, por que vai doer o estômago? Por que a pessoa vai ficar enjoada? Ora, você mexeu no campo energético dela e o corpo começou a... Então, eu gosto também de fazer uma outra analogia, como se fosse um esgoto entupido, sabe? Quando está tudo entupido. Então, num primeiro momento, a água, a sujeira está passando de pouquinho, mas o fluxo, toda aquela sujeira não está passando de uma vez, tá? Está passando, mas está passando meio devagar, meio entupido. Quando você começa a trabalhar, Ana Lúcia, você e os nossos colegas, começa a trabalhar o cliente, começa a trabalhar no pé e tal, você vai movimentar energias, energias que estavam paradas, energias que estavam estagnadas. E essas energias, quando você começa a trabalhar, ela começa a se locomover dentro do organismo do nosso cliente. Até tudo isso sair, até a pessoa evacuar mesmo, até a pessoa ir ao banheiro, evacuar as fezes, até ela fazer o xixi, toda aquela movimentação energética, toda aquela... Leva-se um tempo e esse tempo dessa movimentação energética pode causar esses enjôos, né? Os enjôos. Até por isso que, no módulo avançado das dores emocionais do meu curso, tem uma aula lá específica sobre enjôos, tá? Não é por acaso que a aula tenha... Eu não me recordo qual o número da aula que é, mas tem uma aula específica para tratar náuseas e enjôos, que vai dar um suporte a mais. Então, falando nisso, a gente aproveita para... Você fez um trabalho de... Deixa eu tomar uma golinha de água. Lembrando que a água é super importante, até para a sua cliente aí, que ela começou a mobilizar toda a energia dentro dela, é importante que ela dê continuidade na terapia, né? Fazendo aí uma vez por semana. E sempre está tomando água. Porque a água vai ajudar todo o fluxo energético a jogar fora aquilo que não serve mais. E, obviamente, a água nós precisamos tomar. Todos nós sabemos. Quem ainda não viu a regrinha, né? Um cálculozinho. Você multiplica 35 vezes o seu peso, né? Ou você indica para o seu cliente, Ah, mas quanto eu devo tomar de água por dia, né? Qual é a conta, né? Mais uma... É uma conta de chegada, não é uma conta precisa, precisa, precisa. Não precisa seguir ali tudo o ML que aponta a conta. Você multiplica 35. 35 quer dizer o quê? São 35 MLs por cada quilo que você tenha. Então, ao final, vai dar ali 2 mil e tantos, né? São 2 mil e tantos MLs. Ou seja, na média, na média nossa, do peso nosso, que varia de peso para peso, a gente deve tomar 2 litros e tanto por dia. Às vezes, tem pessoas que precisam tomar 3 litros de água por dia. Em função do seu peso, porque ela tem que hidratar. Fazer o fluxo, fazer a energia correr. A pessoa está com o intestino preso, a água vai ajudar a evacuar, jogar tudo isso para fora, tá? Então, se a sua cliente, Ana Lúcia, está aí com toda essa questão emocional para ser trabalhada, então, continue monitorando ela, né? Com certeza você tem o zap dela, né? O telefone, liga para ela. Para ela que perceba que você está dando o seu melhor. Que você está, como terapeuta dela, né? Como a reflexo terapeuta dela, você está buscando harmonizá-la e isso vai trazer um benefício muito grande para o seu relacionamento. Fica a dica aí para você, terapeuta. Não é ficar maçante, ficar toda hora ligando para o seu cliente, né? Mas, você fez a terapia, depois de um dia ou dois dias, manda um zap para o seu cliente, olha como você está, como passou, dormiu bem, como que foi, como não foi. Até para você ir dando o fino da regulagem, que a gente chama. Num primeiro momento, você fez toda a massagem, todo o protocolo. Agora, como você já sabe que melhorou várias coisas, mas tem coisinhas que ficaram, né? Tipo do estômago. O estômago ficou meio embrulhado. Então, na próxima semana, você vai precisar trabalhar um pouquinho mais o estômago, né? O estômago fica aqui, nessa região aqui. Abaixo dessa almofada, né? O estômago vai ficar por aqui. No mapa, para quem ainda não tem o mapa, vamos chegar lá perto do mapa. O estômago fica nessa região aqui. Vamos ver? Isso, está aparecendo aqui, ó. Aqui, no 21 aqui. E no pé vai ficar aqui, nessa região, por aqui, o estômago. Então, é importante fazer um trabalho integral. Trabalhar toda a parte física e também trabalhar a parte emocional da sua cliente. Viu, Ana Lúcia? Obrigado pela sua pergunta, né? Rendeu aqui um vídeo bastante interessante para a gente responder. Então, fique tranquila, que está tudo certo. A cliente, ela se soltou. Quando ela começou a chorar, é como se ela tivesse tudo represado. Você, com o seu jeito, com a conversa com o cliente, ela destravou, né? Imagina um tanque, tirou a tampa ali, aí começa tudo a ir embora. E nisso de ir embora, toda aquela movimentação pode encontrar as energias estagnadas. E energias estagnadas, elas, o corpo nosso, quer jogar fora, mas essa energia, de repente, ela quer ficar. Então, por isso que precisa dar continuidade na terapia, ir devagar, tá? Não ir com muita sede ao pote, né? Como diz no dito popular, né? Vai na... Porque não há uma receita pronta, um jeito exato de fazer com a cliente A ou a cliente B. A gente precisa sentir o cliente, precisa sentir a emoção do cliente, sentir o timing da terapia. E aí você vai conseguir, você já avançou bastante, já conseguiu ajudar bastante. E nas próximas vezes que ela vir, você vai dando o fino da situação, procura conversar com ela. Como eu digo assim, você vai falar pra ela alguma coisa e esperar que ela te traga algo de volta. Não pode ser nada impositivo. O cliente não pode chegar na terapia com a obrigação de ficar falando, 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 tudo aquilo que ele sente. Você precisa ter a habilidade de jogar alguma coisa. Se o cliente devolver alguma coisa pra você, você aproveita aquilo que ele te devolveu em palavras, em emoções e traz para o pé. Traz para o pé, faz a massagem. Se você tem o conhecimento dos cinco elementos, já vai a dica aí. Até fiz ontem, né? Hoje é Dia das Mães. Tô gravando pra vocês. Hoje é Dia das Mães, de 2020. Domingo, dia 10 de maio. Então, ontem fiz uma live no Instagram falando sobre os cinco elementos. E tem outros vídeos aqui no YouTube que eu falo sobre os cinco elementos. Se você já domina esse conhecimento, você pode fazer o uso dele trazendo pro pé. Se você ainda não tem o conhecimento dos cinco elementos, ou viu meio por alto, procura aprender que você vai ter um diferencial, algo a mais para entregar para o seu cliente. Assim, o seu cliente vai ficar mais satisfeito e você, terapeuta, né? Ana Lúcia e todos os demais aí, ser mais competente. E competência no mercado de trabalho significa mais clientes. E mais clientes fica bom pra gente, que é terapeuta, trabalha, a gente precisa do nosso dinheiro sagrado de todo dia pra trabalhar, etc e tal. e, ademais, o nosso cliente vai ficar super, super satisfeito. Aí ele vai falar assim, poxa, eu ia em tal lugar, era bom, era legal, mas aqui parece que tem algo diferente. Então, esse algo diferente é capacidade, né? Cinco elementos, a emoção dos pés, inclusive estou gravando pra vocês aí, faz parte do curso, né? As aulas que fazem parte do curso da emoção, dos sentimentos nos pés. Eu estou lançando vídeos aí todo dia sobre esse assunto, quase todos os dias. E, enfim, tem muito trabalho, tem muita coisa pra ser feita, muita aula pra ser gravada pra vocês ainda. Gostou? Deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo, se você puder, se você gostou. E assim a gente se vê num próximo vídeo, valeu? Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!